A CIDADE NO BRASIL Quis saber de nós, mas o mar não me traz Tua voz Em silêncio, amor, ai, tristeza e fim Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim Eu te lembro assim A ter é morrer Como amar É ganhar E perder Tu vieste em flor, eu te desfolhei Tu te deste em amor, eu nada te dei Em teu corpo, amor Eu adormeci Morri meu E ao morrer, renasci E depois do amor E depois de nós O dizer adeus Eu te dedicarmos só Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Tua paz Que perdi Carmos E depois do amor E depois de nós E depois de nós Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz